Eu nesta OCE tenho aqui vários itens de avaliação que foram criados de forma automática, ou seja, se eu tiver ativo o modo edição, posso adicionar uma nova atividade ao recurso e, no caso das atividades, considera-se que os elementos de avaliação automática são aqueles que são adicionados por esta via. No entanto, se nós formos à pauta de notas, portanto, se eu clicar aqui em configurar a pauta, eu tenho cá em baixo, nesta vista, a possibilidade de adicionar um item de avaliação. Contudo, não aconselho utilizar esta via, porque adicionar um item de avaliação manual acaba por ser muito mais limitado, quer na altura em que o professor vai avaliar, quer, depois, até na forma como pode gerir este item. Ou seja, se eu criar aqui um item de avaliação manual, a única forma de atribuir notas será através da pauta do avaliador. Portanto, venho aqui a esta lista em cima, clicar em pauta do avaliador e, por esta via, eu tenho aqui acesso aos itens todos criados, quer os manuais, quer os automáticos, mas os manuais, no fundo, só podem ser adicionadas às avaliações por esta via. Se eu optar por os itens automáticos, por exemplo, uma entrega de trabalho, eu posso utilizar o item de trabalho, portanto, a opção de trabalho, eu posso utilizar apenas para ter aqui um item, por exemplo, a colocar notas de testes. Por exemplo, eu vou aqui optar por trabalho, adicionar, e, portanto, darei um título, pode ser exame, e tenho a possibilidade de, nos tipos de feedback, selecionar a opção fecheiro de avaliação. Se eu selecionar esta opção, vai-me permitir descarregar o fecheiro de avaliação com os nomes todos dos estudantes e os campos que são criados para a avaliação deste item. Também configuro a avaliação, o tipo de nota, e basta gravar e voltar à unidade curricular, eu vou fazer cancelar, e só para nós vermos, por exemplo, aqui neste item, que é um item de trabalho, no fundo é para eu colocar as notas de uma oral, eu posso clicar no botão ver todas as submissões, e não avaliação, portanto, vou clicar em ver todas as submissões, e tenho aqui a informação toda relativa aos estudantes, eu já tenho, por defeito, estas colunas contraídas, mas o professor, no fundo, pode, clicando aqui no menos, no ocultar, oculta as colunas que não pretende, e consegue ver os estudantes todos, e tem acesso ao campo da nota, e ao campo do feedback. Para ter este campo da nota visível nesta vista, é fundamental, aqui em baixo, ativar a opção de avaliação rápida. Também, se eu optei por ficheiro de avaliação, então posso optar, em vez de avaliar diretamente aqui, posso optar por descarregar o ficheiro de avaliação, que vai descarregar o ficheiro CBS, que depois é aberto no Excel, e que vai utilizar o separador vírgula para definir as colunas, portanto, depois eu, quando abrir o Excel, basta-me dizer que este CVS tem como separador a vírgula, e vou ter as colunas todas que me aparecem aqui. E, nesse Excel, posso, diretamente, então, colocar na coluna da avaliação a nota numérica, e no campo, na coluna do feedback, colocar o feedback. Gravo esse ficheiro, e depois venho novamente aqui a este item, que neste caso é o oral, e basta-me fazer depois carregar o ficheiro de avaliação. O ficheiro tem de ser, na mesma, um CVS, e ele carrega, e se eu não alterar as colunas, nem a ordem, nem introduzir cálculos, ou seja, se mantiver as colunas exatamente como elas foram descarregadas, eu coloco imediatamente todas as notas nos campos da nota, e, caso eu tenha dado também feedback, são colocados no campo do feedback. Portanto, em relação aos itens de avaliação, na nossa opinião, deve-se evitar ao máximo criar os tais itens de avaliação manuais, que estão, no fundo, nesta vista de configurar a pauta.